Olá pessoal, eu me chamo Nathalie Ilma, falo aqui do Vila Comedoria, que está localizado na ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Eu tenho 33 anos, sou formada em turismo, sou turismóloga, tenho formação também em logística, em administração logística, e tenho MBA em gestão de pessoas. Trabalhei durante 10 anos na área de hotelaria, antes de resolver empreender. E foi lá na hotelaria, inclusive, que nasceu, nasceu não, acho que já tinha dentro, e na verdade despertou essa questão de resolver empreender na área de alimentação. E passei 10 anos lá, foi uma escola para mim, sabe? Minha carreira de empreendedora, eu acredito que nasceu lá, pela questão da dinâmica que a rede hoteleira trabalha. Sempre a gente tem que empreender, que inovar, que buscar outras alternativas. E aí terminou que, nos últimos anos, eu terminei cuidando dessa área de alimentos e bebidas, com gestão de estoques do almoxarifado. E passei um ano planejando a minha saída de lá. Não foi uma decisão fácil. Eu tinha um trabalho muito bom, perto de casa, flexibilidade de horário, um salário bom para o cargo que eu exercia. Então, assim, era a minha zona de conforto. Só que eu ainda estava no comecinho, só tenho 30 e poucos anos, e queria muito mais que isso. Então, veio a sede de resolver empreender. Nesse último ano, eu conheci o Matheus Lessa através de vídeos no YouTube que meu noivo me apresentou. E aí, comecei a seguir e a praticar as dicas e orientações que ele dava para a gente poder se organizar e, de fato, abrir um negócio na área de food service. Então, depois de seis meses de inaugurado, eu inaugurei Vila em setembro de 2019, né? A gente está em março agora. Eu tive a oportunidade de participar da mentoria do grupo do Matheus Lessa. E foi um divisor de aulas, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Porque antes da mentoria, eu já tinha certeza do que eu queria, eu já estava decidida. Mas, por muitas vezes, o caminho do empreendedor é muito forte, né? O peso é muito grande. A responsabilidade é muito maior do que trabalhar para outra empresa. E carregar o fardo sozinho, às vezes, cansa. E aí, junto com a mentoria, por isso que eu digo que é um divisor de águas, eu tive a possibilidade de dividir o fardo. De saber que existem outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu e que conseguem vencer, que conseguem superar as situações e contornar os obstáculos. E o mentor, que é o Matheus, ele tem essa facilidade, né? De passar essa orientação da melhor forma possível. Sempre de forma clara, objetiva. E isso modificou toda a estrutura do meu negócio. Eu ainda tenho muito a fazer, né? Muito a organizar. Mas, se eu disser para você como era o meu negócio antes da mentoria e como ele está hoje depois da mentoria, ele melhorou 80%. A gente tem ferramentas e conhecimento, além da prática, mas o conhecimento que é passado, que a gente recebe, facilita muito as rotinas diárias, os processos. Ele se torna, fica mais ágil de resolver, né? E a gente começa a ter tempo para, de fato, cuidar de outras coisas importantes dentro da nossa empresa. Então, assim, eu só tenho gratidão a toda a equipe do Domine Seu Restaurante e da mentoria, porque realmente fez uma diferença e faz a diferença do meu negócio, sabe? A paixão que já existe pelo seu negócio próprio, ela é estimulada, né? A cada dia mais a gente se apaixona pela jornada de empreender, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos obstáculos. Mas, sempre tem aquele cuidado lá dentro de dizer, não, isso daqui é meu sonho. É minha vida, eu preciso trabalhar e melhorar nisso, mas eu não preciso viver pelo meu trabalho, né? Eu tenho como trabalhar e viver, né? Então, a vida pessoal e a profissional começaram a andar de forma muito mais tranquila depois da mentoria. É isso aí. Beijo! Beijo!